Leamos os versos 9 e 11 do Salmo 115 Ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O resumo do capítulo de hoje é o seguinte, O nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Os demais não passam de ídolos que nada de bom fazem em favor das pessoas. E o que nós aprendemos ao ler o Salmo de hoje? Se nós confiarmos em Deus, Ele será a nossa segurança, a nossa proteção. Mas se nós confiarmos nos deuses, perderemos toda essa segurança e toda essa proteção. Amigos, a leitura de hoje é importante para a nossa vida porque é ótimo saber que em Deus podemos ter plena confiança. Oremos sobre isso? Obrigado, querido Pai, porque no Senhor podemos confiar sempre em qualquer assunto. Permite que essa nossa confiança cresça a cada dia e se fortaleça numa vida de obediência. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo e querida amiga, desejo que você e a sua família tenham um dia abençoado pelo Pai Celestial.